E aí, tudo certo? Essa aula aqui que você vai ver agora é do curso Metroidvania que foi gravado em 2018. Então você vai perceber uma diferença visual aí na parte do vídeo aqui, na parte do áudio também vai ter uma diferença. E na parte aqui do professor também, a minha aparência tá diferente porque é um vídeo já de 2018, já faz um bom tempinho aí. O conteúdo ainda é muito atual, ainda é muito relevante. Então você pode acompanhar aqui o curso Metroidvania gratuitamente no YouTube. Toda segunda e terça-feira eu vou postar aula, obviamente até chegar ao final do curso aí, com várias aulas, com mais de 50 aulas. Vale avisar que esse curso é feito para ser seguido em sequência. Então você faz aula 1, depois aula 2, depois aula 3 e por aí vai. Só que se você chegou aqui de paraquedas e quer assistir essa aula sozinha, sem assistir as outras, você pode tentar. Pode ser que dê certo, que você consiga pegar esse conteúdo isolado e ainda aplicar aí para você. Só que se você ficar boiando, sem entender muito bem as coisas, quer dizer que essa aula depende de uma aula anterior, de um sistema que a gente programou antes, ou de alguma coisa que eu expliquei antes. Então vale a pena você ir lá para o começo e assistir na sequência certinha. Você pode usar os materiais do curso aqui no card ou na descrição do vídeo para seguir as aulas, para ter aí a parte visual e você só se preocupar em fazer a programação. E também, antes de encerrar essa introdução e deixar você seguir para a aula, eu quero falar sobre o curso Matraldivana 2.0, que pode dar uma confusão aí para você sobre qual versão você quer fazer. O curso Matraldivana 1.0 vai ficar gratuito agora aqui no YouTube. E se você for no meu site, marcoscamdev.com, por esse link aqui no card, você vai ver que o curso Matraldivana 2.0 é uma versão paga desse curso, que é um curso diferente, regravado, já com esse visual de vídeo, exceto pelas luzes que eu coloquei depois de fazer o curso. Mas também com a explicação atualizada de todo esse tempo de experiência a mais que eu tive depois de gravar o curso Matraldivana 1.0 lá em 2018. É bastante tempo, deu para eu adquirir bastante experiência e melhorar as explicações do conteúdo. Então caso você queira fazer uma versão do curso Matraldivana que está modernizada visualmente e também com explicações melhores e também feito usando o Construct 3, porque o Matraldivana que você vai ver aqui, eu uso o Construct 2, que você também pode implementar no Construct 3, caso você queira. Daí você pode clicar aqui no link para saber mais sobre o curso Matraldivana 2.0, que é a versão mais nova desse curso que você vai assistir aqui agora, tá bom? Só que para deixar bem claro, você pode assistir esse conteúdo tranquilamente, sabendo que ele foi feito com muita dedicação e que ainda é um conteúdo que vale muito a pena. 2.0 tem diferenças para esse curso aqui, mas esse curso aqui ainda é muito válido. Então vamos para a aula, fazer aqui uma transformação. Então agora vamos fazer a transformação de Lobo, que é o upgrade que vai ser mais dificinho de fazer. Espero que tudo seja fácil de compreender para vocês. Vai ser o upgrade mais legal também, que vai ser realmente bem diferente. O personagem vai ter um monte de coisa diferente para fazer. A gente vai ter que fazer muitas coisas aí. O vídeo provavelmente está longo, então se concentra aí e vamos lá. Vamos começar então criando o gatilho para fazer a ação de transformação. O Lobo, você vai ter que apertar um botão para ativar a transformação. Então quando você se transformar, a gente vai mudar alguns parâmetros do personagem e limitar algumas coisas que ele não pode fazer. Por exemplo, não pode atirar, não pode chicotear, essas coisas assim. Então vamos começar criando o botão que vai fazer a transformação acontecer. Então vamos primeiro criar a chave aqui, vamos criar aqui uma chave nova, que vai ser a chave de forma, underline, lobo. Forma é categoria, lobo é a transformação, que vai ser lobo. O valor 2 quer dizer então que está ativado. Então a gente vai colocar a comparação ali na hora de transformar, que tem que estar igual a 2, como a gente está fazendo sempre aqui nessa seção. Então beleza, em push teclado, vamos apertar S e vamos no teclado e botar então na tecla V. Quando eu pressionar a tecla V, vai chamar a função que a gente quer. Então function, call function, transformar, underline, lobo. Underline, lobo porque se você quiser criar outras transformações, a gente coloca transformar, underline, outra forma, transformar, underline é outra coisa, sabe, em várias teclas, realmente aí fica por conta, por sua conta, tá. Por isso que eu coloco transformar, underline, lobo e não só transformar, né, porque tem a chance de ter outras transformações. Então agora no gamepad, colocar esse botão também, apertando S, gamepad. Quando a tecla RB for pressionada, right shoulder button, então a gente vai fazer a transformação aqui também. Então acionar a ação da função, chamar a função, transformar, lobo. E agora então, claro, a gente tem que fazer a função, né. Então vamos apertar S aqui e criar então o function, on function, quando a função for chamada, quando a função transformar, lobo for chamada, que é então quando algum desses botões forem apertados, no teclado ou no gamepad, o que vai acontecer? Bom, então na função transformar, opa, a gente tá com bastante coisa, hein. Vamos minimizar aqui o chocotear. On transformar lobo, o que vai acontecer? A gente vai apertar V, né, então a gente tem que comparar uma série de coisas. Primeiramente vamos apertar S então, pra criar um sub-evento, e comparar se o personagem tá parado. Então jogador caixa, comparar a variável estado, vamos ver se é igual a idle. Eu quero que a transformação só aconteça quando o personagem tá parado, tá? Então se não quiser essa condição, pode tirar ela, mas eu acho que é legal porque daí a transformação no ar fica meio estranho, sabe? Enquanto o cara tá andando também. Então colocar esse estado igual a idle, que daí ele tem que parar e se transformar pra poder virar lobo. Além disso, a gente tem que comparar também, portanto se a chave tá ativada, né. Então vamos pegar aqui na condição do funcionário upgrades, comparar o valor, chave transformar lobo, não, na verdade forma, né, forma, underline lobo. E vamos ver se essa chave é igual a 2. Então se a gente não tiver essa chave, ou se ela não for igual a 2, não vai dar pra transformar, tá? Realmente só vai tá limitado, isso aqui vai tá limitado somente se o personagem tiver o upgrade pego, tá? E essa é a coisa dos upgrades, né, você tem que tá pegando os primeiros pra depois poder usar. Então além disso, a gente também tem que comparar duas outras coisas. Quando você aperta V e você tá transformado, então tu tem que destransformar, né? Se tu aperta V e tá destransformado, tu se transforma em lobo. Se tu apertar V e tiver transformado, tu se transforma em lobo. Então a gente vai usar o mesmo botão pra transformar e destransformar, né? É bem melhor do que usar dois pra fazer um cada coisa, né? Então tá, vamos comparar isso aqui então. Mas pra gente comparar isso, a gente tem que ter alguma maneira de assimilar que ele tá transformado, né? Então isso a gente vai fazer com uma variável. Aqui no jogador caixa, colocar a variável de distância nova, que vai ser o estado underline transformação. Isso aqui vai fazer várias coisas. Além dele comparar, dele dizer pra gente se o personagem já tá transformado ou não, isso aqui vai servir também pra colocar as animações do lobo. Vocês já vão ver isso logo logo, tá? Vai ser um texto, tá bom? E ok. Vou colocar isso aqui junto com o estado, porque eles estão lado a lado, tá? Beleza. Aperta S aqui então, e agora vamos comparar se ele tá transformado ou não, pra gente poder saber se tem que transformar ou destransformar quando a função é chamada, né? Então jogador caixa, comparar a variável de instância estado transformação. Se for igual a lobo, tá? Eu vou colocar lobo. Não sim, não, não. Eu vou colocar lobo, porque se você quiser criar mais transformações, você muda o estado de transformação pra outra forma, sabe? Então já engatilhado isso, eu vou colocar dessa forma aqui. Não com booleano, mas sim com uma variável que tenha um texto que você possa mudar várias vezes. Eu vou falar mais disso lá no módulo 9, falando sobre como criar mais coisas, tá? Então tá, estado lobo, aperta X pra saber se ele não tá transformado. Então se tu apertou V pra se transformar e tu não tá transformado, tu tem que transformar. Então como é que vai ser a transformação? Uma ação nova, que vai ser aqui do jogador caixa, setar o valor de estado pra o estado de transformação, que a gente não vai ser tipo do nada, sabe? Você não vai apertar V e de repente, puff, vê o lobo. Vai ter uma transformação, uma animação de transformação. E essa animação, ela vai se chamar transform underline lobo, tá? Então vamos setar o estado aqui, mas primeiro vamos colocar essa animação no jogador aninho, né? Colocando o estado, ele vai fazer a animação, mas a gente tem que ter a animação primeiro pra gente poder ver isso. Então eu vou vir aqui agora no jogador aninho, aproveitar e colocar essas animações do lobo aqui. Vamos colocar uma nova animação aqui, que vai ser o transform underline lobo, que é esse estado que eu acabei de colocar ali no evento, né? Então vamos clicar com o direito, importar os frames dos arquivos, e vamos vir aqui, ó, em jogador, onde é que tá? Personagem, quer dizer. E lobo, aqui tem uma pasta com várias animações do lobo, 4. E tem aqui o transform. O transform é isso aqui, essas animações aqui. Vamos abrir esses frames aqui, e é isso aí. Então tá aqui a animação direitinha da transformação. É bem rapidinho, né? Realmente é um negócio super rápido, só pra realmente ter uma animação de transição, pra não ser do nada a transformação de lobo, né? Ia ficar meio feio. Colocar o poder de no chão, ia ficar em tudo. E vamos colocar também a velocidade de animação em... vamos por 15. Deixa eu ver se vai ser bem rápido. Então, preview. Bom, então essa transformação aqui, ela é pra transformar. E quando eu disse transformar, também tem que ter essa animação, né? Só que a animação não vai ser a mesma, porque você está como lobo, e agora você vai passar a virar... Eu não sei o que esse cara é. Uma pessoa? Vamos dizer que ele é uma pessoa, mas ele transforma em lobo, né? Então ele... Vamos dizer que ele é um robô. Então tá na transformação... Tá em forma de lobo agora, quando tu aperta V pra destransformar, tem que ter uma animação também. Só que não essa, porque tem que virar do lobo pra pessoa, né? Ou pra robô. Então, duplicate. Vamos duplicar e transformar, e criar uma animação nova, que vai ser o oposto dessa. Aí vamos colocar un transform underline lobo. Eu não sei como é destransformar em inglês, e eu não pesquisei, porque eu sou preguiçoso. E eu vou colocar un na frente, que eu acho que this em inglês é un. Mas eu posso estar errado. Vamos aqui colocar então o oposto. Então a gente vai pegar os últimos frames e ir colocando eles pra frente aqui, ó. Só que em ordem, né? Não coloca tipo lá pra frente mesmo, coloca na frente do que tu acabou de botar. Então olha só, aqui certinho, ó. Tá em lobo, e transforma de volta pra pessoa. Show de bola. E é isso aí. A gente vai colocar essas duas animações agora pra fazer transformação e destransformação do personagem. Então vamos vir aqui no e-personagem. Pra transformação realmente dar certo, não vai ser só assim, né? Porque a gente sabe que se a gente vier aqui dar um run layout, dar um V, não vai dar certo, né? Porque tem aquela animação que fica sobrepondo, né? A animação de idle, ela sobrepõe qualquer animação, se a gente não colocar a cláusula aqui no platform is on floor, de essa animação não poder, do idle não poder tocar em cima dessa animação. Então a gente vem aqui, ó, e copia algumas dessas aqui, e muda o estado aqui pra transform underline lobo e também a gente copia de novo e coloca também o one transform. Porque nesses dois casos o idle não vai poder sobrepor. A gente vai ter que, o idle vai ter que esperar até a animação acabar pra então ir pro idle. Beleza? E além disso, eu não quero que o cara se mova enquanto ele tá transformando. Então pra gente fazer isso, a gente tem que colocar aqui uma ação do sistema group active. A gente vai colocar o grupo input como desabilitado. Beleza? Então, olha só, agora eu quero conversar com vocês sobre essa coisa da função, né? Vocês podem ter vários pensamentos sobre as funções que a gente tá fazendo, sobre colocar primeiro o input, depois a função, em vez de colocar tudo numa só, em vez de colocar V e copiar tudo ali. Eu já falei bastante sobre isso, mas olha só, aqui surgiria mais um problema se a gente estivesse colocando eles juntos. Se em vez de separar o input das funções, a gente tivesse colocado tudo junto. Em vez de, tipo, aqui no RB chamar a função transformar lobo, em vez de colocar todas as ações aqui dentro. Sabe? Outro problema disso é nesse caso aqui, ó. Quando eu aperto V pra me transformar, eu desabilito o grupo input. Se isso aqui estivesse junto com a tecla apertada, isso aqui ia ser desabilitado também. Então, olha só, outro problema que surgiria da gente colocar os dois juntos, tá? Então, realmente, a separação é muito boa pra gente poder simplesmente desabilitar o grupo assim. Tipo, a gente não quer que o cara se mova, então a gente só desabilita o grupo de input e pronto. Sabe? Tudo certo. Não vai bloquear nenhum outro evento importante como esse aqui. É só realmente o gatilho de botão que vai bloquear. Tá bom? Então tá, transformou e setou o grupo input desativado, né? E agora, na transformação, o que vai acontecer? Então, a gente pode copiar esses dois aqui. Ele vai colocar o estado pra untransform. E aqui também vamos colocar o estado transformação pra nada. Que vai ser a destransformação. Ela vai fazer, então, ele destransformar certinho. E eu vou colocar o estado transformação pra nada por outro motivo também, que eu já vou falar daqui a pouco. Tá bom. Então aqui, quando ele transforma, ele só sai do estado pra transformar em lobo. Ele não tá colocando a animação, ele não tá colocando a transformação em lobo, né? Como a gente colocou aqui essa transformação que vai ter que virar lobo. Então, como é que vai ser isso? Vai ser quando a animação acabar, tá? Então, agora, como vai ter mais de uma ação aqui dentro desse mesmo, desse mesmo negócio aqui de lobo, eu vou criar um grupo também, como eu fiz no Chocatear, apertando o G, colocando transformação, não, função transformar em lobo. Não, função lobo, tá? Função lobo, porque aqui vai ser mais do que transformação. Tudo que for em relação ao lobo, a gente vai colocar aqui dentro, tá bom? Então, eu vou copiar isso aqui pra cá, e agora eu vou apertar S pra puxar um novo evento. Nesse evento, vai ser, então, quando a animação de transformar acabar. Então, jogador anin, onfinished, transform lobo. Quando isso acontecer, o estado vai pra nada, porque agora, a gente vai permitir que o idle volte ao lugar, opa, estado vai pra nada, que agora a gente vai querer que o idle possa assumir a animação, né? Porque se a gente mantesse o transform lobo como estado, nada conseguiria assumir a animação, só quando ele pulasse, isso ia ser bugado, né? Além disso, vamos reativar o grupo, e também colocar agora a transformação em lobo. A gente vai esperar pra colocar a transformação em lobo, esperar ele acabar a animação de transformar, pelo seguinte, quando tu tiver com estado de transformação igual a lobo, vai começar a tocar animações diferentes no personagem. Animações com prefixo lobo. Então, se a gente colocasse a transformação aqui, ele iria tentar tocar a animação lobo transforma a animação em lobo, em vez de só transforma em lobo. A gente vai fazer isso já já, e vai ser uma grande utilidade do estado que a gente está usando. Além de ser extremamente útil pros ângulos aqui da animação, de mira, ele vai ser útil também pra transformação de lobo, e pra qualquer outra transformação. O estado realmente é uma coisa muito útil, porque tu pode juntar várias coisas, olha só. Então, aqui em vez de juntar só o estado em mira, eu vou juntar a transformação também. Tá bom? Então tá. Agora eu vou colocar aqui, nesse, isso me fez lembrar uma coisa, aqui eu também preciso colocar os estados de transformação, porque olha só, se eu não colocar isso aqui, ele vai tentar colocar o estado de transformação junto com a mira. E isso vai bugar, porque vai fazer transforme underline lobo, underline mira, sabe? Isso não vai dar certo. Underline normal, underline cima, e isso não existe. Então é só estado que tem que tocar, né, na animação. Então deixa eu copiar aqui e colocar o transforme lobo aqui também. E aqui também. Então puxar e botar o untransform também. Tá bom? Porque isso aqui, olha só, isso aqui vai, então, como eu falei, ele vai tentar colocar a animação de transforme lobo underline a mira que está agora, e isso não pode acontecer, porque essa animação vai bugar. Então tá, vamos ver o que está acontecendo agora. Apertando V, ele transforma, mas aí a animação acaba, ele coloca, opa, o que eu estou fazendo? Ah tá, eu não coloquei o que deve acontecer quando a animação de untransform acaba. Mas como tu pode ver ali, a animação de transformação acontece, ele coloca o estado para lobo, coloca o estado para nada, volta para o idle, e fica por isso mesmo, sabe? A transformação está em lobo, e é isso aí. Mas não é só isso, né? A gente vai fazer, então, agora as animações de lobo assumir o lugar. Antes disso, deixa eu fazer a transformação aqui certinha, copia aqui esse evento, coloca aqui se o untransform acabar, quando isso acontecer, vai acontecer o quê? Estado para nada, e colocar o grupo input como ativado. Ah não, ativado. É, é só isso mesmo por enquanto. Vai ter mais coisa, mas só depois. Vamos ver se vai fechar a animação. Ó, transformou, destransformou. Olha só, tipo, tá certo, mas ele não está virando lobo, né? Então tá, como é que a gente vai fazer ele virar lobo? Vamos vir aqui no jogador anim, ficando as vezes, e a gente tem que colocar as animações de lobo aqui, e depois de fazer as animações de lobo, começarem a tocar no, com aquele every tick. Então vamos criar com o direito aqui, colocar uma animação nova, que vai ser o lobo, underline, idle. Opa, underline não, pode ser só lobo idle. Quer dizer, pode ser underline sim, para fazer a separação mais legal, né? Então tá, lobo idle, vamos puxar aqui com o direito, importar os termos dos arquivos, quer dizer, eu acho que é com um spread strip, deixa eu ver. Um port termos from spread strip, aqui no idle, e tem aqui o lobo idle. Então são quantos frames? São cinco? Substituir tudo. E é isso aí, cinco frames do idle do lobo, olha, transformação, ele tá assim, respirando. Essa animação, ela é em loop, e também em ping pong, porque ela vai, ela vai assim, e depois ela volta assim, ó. Ela fica assim, repetindo, dessa forma, indo e voltando, tá? Speed é bem baixa assim mesmo, deixa eu ver se sim tá bom. Sim, tá legal. Pode ser seis, pode ser um pouquinho mais rápido do que isso, mas só isso mesmo. Tá bom, colocar o podge no chão, né, e aplicar em toda a animação. Agora, nova animação, vamos colocar o lobo walk. Como você pode ver, eu tô colocando aqui, no nome da, do lado aqui, exatamente o estado, né, então olha só, o idle do jogador é idle, né, o walk é walk, então aqui eu vou manter o mesmo nome pro estado, que vai ser o walk, porque ele vai juntar o prefixo de lobo do estado de transformação e juntar ele com o estado. Então, o lobo vai tocar a animação de idle sempre que o jogador estiver parado, em walk sempre que estiver andando, sabe, a gente não vai ter que reprogramar isso tudo com o lobo. Importar os trânsitos dos arquivos, é do SparkStrip, deixa eu ver, é do SparkStrip, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito frames, substituir tudo e ok. Vamos ver se está certinho. Sim, está direitinho, olha só. Então, colocar no chão e aplicar em toda a animação e a speed aqui pode ser cinco mesmo porque a gente vai colocar ela por código, tá? A gente vai fazer ele correr mais rápido se ele tiver com uma velocidade mais alta, vai ser bem legal. Então, nova animação, lobo, underline, jump. Então, agora eu vou copiar report frames from files, deixa eu ver se é por arquivos ou por SparkStrip, jump, é, é por arquivos, beleza. Então, aqui vamos copiar esses cinco. Clica no primeiro, shift, clica no último e abrir. Então, agora está aqui os cinco frames, colocar no chão, aplicar em tudo e a speed vai ser, vamos ver, 15, vamos dar um preview aqui. Pode ser 20, cara, pode ser 20, que é bem rapidinho mesmo porque ele vai chegar nesse frame aqui rapidinho porque ele vai ficar pronto para subir paredes. né, o lobo ele vai ter esse diferencial. Além dele passar por lugares mais baixos, ele vai poder também escalar a parede para alcançar alturas mais altas. Esse vai ser o esquema do lobo que a gente vai fazer. Então, além do jump, do idle e do walk, ele vai ter outro estado aqui, que eu vou duplicar o walk e vai ser o lobo, underline, o wall run, corrida na parede. Esse aqui é o jump, quer dizer, isso aqui é o estado que só o lobo tem. É o estado que o jogador não tem, então isso aqui realmente pode ter o nome que a gente quiser. Se quiser colocar corrida na parede, pode colocar. Então tá, lobo, wall run, isso aqui vai fazer o que? Vai ser a animação de walk, só que assim, invertida, 90 graus no sentido anti-horário. Tá? Então tu pega todos os frames aqui e faz isso aqui. É realmente corrida, só que na parede. então vai ser olhando, vai ser pra cima, ele vai correr pra cima. Tá? Vai ficar muito legal isso aqui. Vamos colocar assim e beleza. Coloca agora no chão de novo, né? Porque o ponto de origem também veio com a rotação, coloca no chão pra animação ficar direitinho com todas as outras. Beleza? No chão assim mesmo. Certo, então a gente colocou todas as animações do lobo agora, então a gente pode então fazer essas animações tocarem no lugar das animações do jogador. Então como é que a gente vai fazer isso? Olha só, agora que o lobo ele chegou, agora que o lobo se transformou, ele vai estar em esta transformação igual a lobo. E como a gente colocou aqui, né? Todas as animações de lobo, elas são lobo na frente underline o estado. Lobo underline o estado. Então a gente tem que fazer que quando ele está em transformação de lobo, tem que tocar as animações de jogador estado de transformação para colocar o lobo na frente e underline e estado. Certo? Então aqui, deixa eu copiar o estado aqui. Não deixa eu copiar não, vamos deletar isso aqui. Vamos apertar C para que é uma nova condição. Jogador caixa, se o estado transformação for igual a lobo, na verdade não é igual a lobo, eu vou colocar diferente de nada, tá? Porque se for diferente de nada, ela pode ser igual a lobo ou igual a qualquer outra coisa. Mas ela não é vazia. Porque se ela for vazia, quer dizer que ela não é, que o cara não está transformado, tá? Então se o cara tiver transformado, se ela não estiver vazia, então vai ser uma animação para jogador caixa e estado, só que a gente coloca aqui um ezinho, volta aqui, coloca outro ezinho, coloca um underline aqui no meio para juntar os estados, né? Dá um espaço aqui, dá outro espaço, coloca jogador caixa ponto estado transformação. então isso aqui vai juntar o estado de transformação com um underline e o estado e essa vai ser a animação do jogador. Então se tu for o lobo, o teu estado de transformação vai ser igual a lobo, então lobo, aqui, né? Underline e o teu estado. Então se tiver parado vai ser lobo underline idol. Se estiver andando, lobo underline walk, certo? E como ele não tem miras, né? Então a gente tem que colocar isso aqui também, porque daí quando estiver transformado, ele não vai tentar colocar animação para estado e mira, né? Porque o lobo não mira. Então isso aí vai bugar tudo, além de não ter o prefixo aqui, não vai precisar colocar o prefixo aqui, porque aqui nunca vai acontecer de ter transformação, porque só quem mira é o jogador paradinho como pessoa, né? O transformado é só a transformação e o estado que precisa juntar, tá bom? Então vamos testar isso aí? Vamos dar um run aqui e já vai dar certo, eu imagino. Transformação Opa O que que houve? Não consegui transformar. Bom, perdão gente, fiz uma coisa aqui que bugou tudo. Porque olha só, agora eu estou pedindo para colocar o estado de transformação e underline e estado. Se o estado de transformação for vazio, então vai tocar a animação normal do personagem tranquila. Só que esse underline ferra com tudo, porque daí ele vai tentar colocar o estado, só que quando ele vai na frente. Então ele vai tentar colocar a animação underline o estado, né? Aqui então ele não consegue mais transformar porque ele tenta colocar o transforme lobo, só que ele coloca o underline na frente, né? Porque ele está pedindo aqui para colocar estado, transformação e underline e estado. Então ele pede, ele tenta colocar a animação underline transforme lobo por causa do underline aqui na frente, né? Então o que eu vou fazer é realmente tirar o underline da animação. Eu vou vir aqui no lobo idle em todas as animações do lobo e tirar o underline. Tá? Isso realmente é só uma coisa visual, não vai mudar nada para o jogo mesmo. Né? Só para só para nós esse underline aí. Só que ele vai bugar tudo, então não é legal ter ele, né? Então aqui eu coloco transformação e jogador caixa direto. tá bom? Aperto o V transformei. Olha só o lobinho aí, ó. Só que olha só, o lobo vai bugar em algumas coisas. Quando eu pulo e eu pouso, olha só, ele não foi para a animação de land porque não existe. Se eu viro de lado, ele vai direto e ele não consegue mais andar porque a animação, porque o estado ele está em turn, só que ele não, ele só vai mudar para outra, para outro estado quando o turn acabar, só que o turn não existe, sabe? Então todas essas animações que o lobo não tem, como o pouso, como o turn, a gente vai ter que eliminar do lobo. Então a gente tem que colocar se o lobo, se ele está transformado em lobo, tu não pode ter animação de land, não pode ter animação de turn, essas animações ele não precisa ter. Vamos avisar isso para o jogo, a gente tem que avisar ele de que ele não precisa colocar animação nenhuma desse tipo se for o lobo, tá bom? Então o que exatamente que o personagem faz, o personagem destransformado faz que o lobo não pode fazer? Bom, a gente já limitou aqui que ele não pode mirar, isso aqui de transformação só vai ser quando o lobo tiver, quando ele não tiver transformado, então se o personagem estiver transformado ele não vai tentar colocar a mira, vai ser só transformação e estado, isso a gente já limitou, o lobo não mira, a gente já avisou isso para o jogo. Temos que avisar também que o lobo não atira, então se você tentar atirar, o lobo não pode atirar, o lobo ele não atira, o lobo não chicoteia, o lobo não atira, não chicoteia, não pousa, não tem animação de turn, e o lobo também não dá spin jump, tá? O lobo vai ser o pulo normal toda hora. Ah tá, além disso, deixa eu vir aqui, eu acabei esquecendo de colocar o seguinte, animação de jump, ela tem que colocar aqui no último frame, speed 9999999999, porque se não, enquanto ele estiver no ar, ele vai ficar lupando essa animação, se a gente não colocar o último frame com speed absurda, ele vai ficar repetindo a animação, como vocês viram aí no teste que eu fiz, né? Eu acabei ignorando, porque realmente o ponto era regarder aquela parte ali da animação bugando. Então tá, vamos então agora começar a limitar as animações de pousar, essas coisas que eu falei agora, essas cinco coisas, somente para quando estiver destransformado. Então, aqui no onLanded, no controle de animações, onLanded só vai fazer isso aqui tudo se for, pegando C, jogador caixa, comparar a variável status transformação, se for diferente de nada. Quer dizer, se for igual a nada. Porque igual a nada quer dizer que ele não está transformado. Então, se ele não estiver transformado, ele pode tocar a animação de land e tudo mais. Tá bom? Então, é só uma coisa. Ah tá, só uma coisa aqui. Fazendo isso aqui, vai acabar tirando a animação de pouso, o som de pouso do lobo. Então, deixa eu apertar B aqui, colocar isso aqui e apertar X para criar um ELSE. Então, se for igual a nada, tu vai colocar isso aqui tudo. Mas se não for igual a nada, só vai tocar, então, o pouso. Tá? Realmente só para avisar que, pelo menos o pouso, tu coloca o som. O resto fica de boa. Não precisa colocar a animação de pouso para o lobo, tá? Isso é também porque o lobo não tem animação de pouso. Então, beleza. Então, ele não pousa. Então, agora mais o quê? Ele não tem pulo giratório. Então, a gente vai ter que ir na função do pulo giratório. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Comparar a variável de instância transformação é igual a vazio. Isso quer dizer, então, que está destransformado, né? Porque se tiver algum valor ali dentro, ele está com alguma transformação. Então, a gente coloca isso aqui e aperta X para criar um se não. Se sim, se tiver transformado, tu faz isso aqui tudo. Se não, não precisa, tá? Não precisa colocar um se não aqui. É só colocar o jump aqui. Tu coloca o Simulation Control Pressing Jump para qualquer caso. Só que tu só coloca a animação para Spin Jump e a aceleração para 3.000 se for destransformado, tá bom? Realmente só para limitar. E isso aqui vai fazer, então, que o lobo toque a animação de jump normal. Porque não vai ter essa limitação do Spin Jump e não poder tocar a animação de jump. Então, tudo certinho nessa parte aí. Então, tá. O lobo não pousa e não pula girando. O lobo também não espelha. Como é que a gente vai fazer ele não espelhar? Vamos aqui na função de, bom, espelhar. E aqui vamos ter que colocar um sub-evento, né? Comparando, então, o estado de transformação. Jogador caixa. Comparar a variável de instância estado de transformação. Se for igual a nada. Então, a gente coloca aqui. E coloca isso aqui tudo, ó. Aqui dentro, tá? Então, antes de vir para esses filtros aqui, ele vai ter que passar por esse, né? Então, no caso, se for... Se tiver estado de transformação em alguma transformação, ele só vai espelhar e não espelhar, tá? Realmente só fazer o que precisa fazer mesmo. Sem animação, tá bom? Certo? Então, agora ele não pousa, não dá spinjump, não espelha. Agora ele não pode atirar também. Então, vamos vir aqui para a função atirar. Onde é que tá? Onde é que tá? Aqui é um atirar. Colocar uma nova condição aqui de que o estado é diferente de... O estado de transformação, na verdade, né? É igual a nada. Então, isso aqui só vai poder ser acionado se não tiver transformado. E o chicote é a mesma coisa. Vamos aqui na opção de chicotear. É... On chicotear. Vai ter uma nova comparação aqui. Copiei um estado aqui. Clica duas vezes. Estado de transformação. Se for igual a nada, tu vai, então, poder criar o chicote. Então, se ele tiver destransformado, ele pode atacar. Mas se tiver algum valor aqui dentro da variável, que quer dizer, então, que ele não tá... Que quer dizer, então, que ele tá transformado, ele não vai poder criar o chicote. Tá bom? Além disso, vamos colocar aqui, ó, que além de... Se o estado for turn, cross turn, spin jump, colocar, então, que se o estado for igual a... Transforme o wolf... Opa! Transforme, underline, lobo, quer dizer... Ele vai, então, destruir o chicote também. Porque, pensa, chicoteia e transforma na hora. Aí o chicote ia manter ali. Então, tem que eliminar o chicote nesse caso também. Tá bom? Então tá, limitamos, então, agora, o pouso, o espelhamento, o spin jump, o tiro e o chicote. Vamos ver se deu certo, então. Vamos ver se o nosso lobo tá certinho. Então, transformar. Pode se transformar. Chicoteia, transforma. Ó, tamo aqui o lobo. O lobo é igual ao jogador, por enquanto, né? Porque a gente não colocou nenhuma coisa a mais nele. Mas, olha só, ele anda. Ele para. Ó, quando ele espelha, ele só espelha. É normal, ó, sem animação. Quando ele pousa, ele só pousa. Sabe, vai direto pro idle. E ele tá direitinho. Então, agora, tu já consegue controlar o lobo. Só que agora, então, que a gente já fez a transformação ficar direitinha, e colocar as animações certinhas e tudo mais, a gente tem que fazer, então, agora, o que que tem de diferença, né? É, o que que muda do personagem pro lobo. O que que o lobo faz, né? Vamos fazer tudo isso agora. É, e personagem. Vamos voltar aqui, então, pra uma coisa que a gente já criou. Que foi aqui em cima. Não, não é aqui em cima, não. É aqui embaixo. Ali na função do lobo. Deixa eu fechar aqui a do chicote. É, aqui, ó. Quando ele transforma, eu quero colocar um som também, tá? Então, eu vou colocar uma ação aqui. Pode ser aqui mesmo, porque vai tocar pros dois. Então, a gente coloca uma ação aqui. De áudio. Play. Onde é que tá? O transforme. É, volume zero. Beleza. Vai tocar, então, a animação de transformar quando isso acontecer. Vou passar por essa condição aqui. Por qualquer um desses casos aqui, ele vai tocar o som. Tá bom? Então, agora, quando a transformação e a transformação acabar, a gente tem que colocar os comportamentos do lobo no personagem. E quando a animação de transformar acabar, a gente tem que fazer o personagem voltar ao normal. Tá bom? Então, o lobo, ele vai ser mais rápido, com menos aceleração e menos aceleração. Porque como ele vai ser um pouco mais rápido, ele vai ter um tempo mais pra pegar velocidade e um tempo mais pra derrapar também. Porque o lobo, ele é muito rápido, então ele leva um tempo a mais pra desacelerar. Tá bom? Então, colocar aqui uma ação, aqui no transforme o ovo, quando acabar o transforme o ovo, quando ele vir da lobo finalmente, ele vai ganhar alguns novos comportamentos. Então, aqui uma ação nova, jogador caixa. Então, vamos colocar, então, a speed dele, a max speed, pra 400. Colocar, então, agora o jogador caixa. Colocar a aceleração pra 100, eu acho. Não, é 150, perdão. 150. É, aqui agora, jogador caixa, colocar a desaceleração pra 250. E é isso aí. O lobo, ele vai ser mais rápido, com menos aceleração e menos desaceleração. Tá bom? Então, agora, quando ele destransformar, a gente tem que colocar tudo isso aqui de volta ao normal. Então, a gente pode copiar isso aqui. Em vez de colocar aumentando, a gente vai colocar de volta aos padrões do personagem. Então, o max speed vai ser pra 100. A aceleração, a gente coloca pra aceleração, que é aquela variável que a gente criou, lembra? E essa aceleração vai ser pra 1500, que é a padrão. Então, vamos testar isso aqui. Vamos dar um run layout. Vamos apertar V. Tá aqui o lobo, olha só. Acelerando. Ele vai bem mais rápido, olha só. E ele desacelera bem mais lento, também. Então, olha só, ele tá correndo muito mais rápido que o personagem normal. Show de bola. Mas, além disso, agora que a gente criou o lobo, a gente vai ter que ampliar aqui o nosso layout. Como eu falei, lá quando eu criei esse layout de sala de testes, eu falei que a gente ia fazer ele bem grande, porque o personagem ia ser móvel. O personagem em si não é móvel, mas o lobo é. Então, a gente vai ter que colocar algumas coisas diferentes aqui. A gente tem que ampliar, realmente, pra gente criar uma parede bem alta pro lobo conseguir escalar, que a gente vai fazer uma ação de escalagem do lobo. E, além também do lobo poder correr bastante, né? Pra gente ver como é que ele tá a velocidade dele. Mas, antes disso, vamos vir aqui no e-personagem. E, aqui, ó, o lobo. Além dele pegar esses parâmetros novos do plataforma, a caixa vai diminuir. A caixa vai ser do mesmo tamanho do personagem agachado. Ou, talvez, um pouco menos. Acho que são 10 pixels a menos. Vamos ver como é que tá a caixa agora. Deixa eu olhar aqui como é que tá a caixa agora. Eu vou colocar metade dela, na verdade. Ela tá em 26. Eu vou colocar 13, tá bom? Então, vamos vir aqui. Aqui, quando a transformação acabar, vamos pegar aqui e colocar a caixa em... Onde é que tá? Onde é que tá? Setar a height pra 13. E vamos copiar isso aqui e colocar o normal quando ele se transformar. Deixa eu ver uma coisa aqui no crouch, pra ver como é que ele tá sendo feito. Pra ver se não vai entrar em conflito com o normal, né? Então tá, quando ele agacha... Ah não, olha só. Quando o estado é crouch ou crouch turn, ele seta a height pra 20. E se não é, ele vai colocar pra 26. Isso aqui vai fazer isso o tempo todo. Né? Então deixa eu apertar esse aqui e colocar um trigger once. Então o height pra 26 vai ser só uma vez só. Então ele vai colocar o height pra 26 uma vez só, quando ele não estiver agachado. Né? É, isso aqui... Beleza, isso aqui é tranquilo. Pode ser assim mesmo. É, mas pode ser um trigger once também, porque... Não tem por que não colocar um trigger once aqui. Né? Deixa eu colocar a caixa como visível pra ver se isso tá dando certo. Tá bom? Porque isso é bem importante. Porque o lobo, ele tem... Além da escala da parede, além de ser mais rápido, ele pode também passar por lugares pequenos. Então tá, a caixa tá o tamanho certo. Agachei. Levantei, agachei. Beleza, transformei. Ó, pequenininho. Ó, acertei direitinho o tamanho. É realmente a metade do personagem. Então, se transformou, voltou ao normal. Certinho. Beleza. É, certinho. Então, agora vamos fazer, então, o nosso layout ser bem maior. Eu quero colocar, então, bastante espaço pro lobo poder correr e pra ele poder também ser feliz, né? Subir paredes e tudo mais. É, mas pra isso eu vou colocar aqui no caixa um behavior de scroll to. A gente não vai usar o scroll to pra fazer a câmera do jogo, mas só pra testar agora eu vou colocar. Isso aqui é uma sala de teste, então vamos testar. Vamos fazer o propósito dela. Então agora a gente já consegue... A sala já me acompanha, olha só. Então tá. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou criar... Deixa eu ver se o Tile Set Colisões tá bem grande. Tá bem grande, beleza. Eu vou vir aqui pra baixo e eu vou fazer aqui embaixo a nossa fase, tá? Deixa eu pegar aqui o Tile Map. Vou pegar aqui o retângulo. Colocar aqui bem grandão aqui o chão. Aqui embaixo pra gente ficar de boa. E aqui então fazer paredes pra gente poder escalar. Pra gente poder testar quando a gente fizer a escalada certinho, tá? Então assim, também bem alto. Pra gente testar alturas também e tudo mais. Então certinho. Agora deixa eu colocar o personagem aqui embaixo, né? Agora então o Luba vai poder correr mais feliz. Deixa eu puxar aqui o caixa. Dá um CTRL X. Vem pra cá e dá um CTRL V aqui no meio. No layer jogador. Colocar ele mais pra baixo também. Pra ele não ter que cair toda vez que a gente dá um play. Então tá. Tá aqui o nosso layout novo. Aqui em cima tem coisa ainda, mas não tem problema. Aqui a gente usou então o tamanho que a gente colocou pra poder testar a corrida e futuramente a escalada do lobo. Então estamos aqui agora. Olha só. Posso então correr bastante. Bom, antes de começar a aula de fato, eu quero mostrar aqui pra vocês como é que tá o lobo pronto. Aqui eu tô num projeto já pronto do jogo, né? Não que eu tô ensinando pra vocês agora. Isso aqui é uma demo que eu criei pra divulgar o curso. E olha só. Aqui tá completinho já. Tudo feito. Tudo pronto. O menu, tudo mais. Tudo coisa que a gente vai ver ainda no curso. E olha só. Transformação. Tá direitinha. Transformação. Direitinha. Mas olha só. O lobo, coisa que a gente vai fazer nessa aula, ele vai correr e a velocidade da animação vai aumentar. Olha só. Ela começa lenta e ela aumenta quando a velocidade da corrida aumenta. Então vai ser de acordo com a velocidade da corrida. E também uma coisa muito importante que eu quero mostrar pra vocês em vez de falar. é a escalada. Como é que ela vai funcionar. Olha só. Se eu vim correndo aqui, ó. Eu preciso pular, né? Se eu vim correndo e pular e tiver no ar e numa parede, ele vai escalar essa parede. Olha só. Só que eu tenho que manter a taquinha esquerda pressionada. Se eu soltar, ele vai cair. E se eu... Eu posso escalar na direita também, claro, né? E quando eu terminar a escalada, ele dá um pulinho. Quando eu acabo. Isso é muito importante. A gente vai fazer tudo isso nessa aula. Então pra mostrar pra vocês, em vez de falar, né? Que você vai escalar, que você vai acelerar e tal. Então olha só. Como é que funciona. É, você pula e ele vai começar a escalar com a velocidade que você já pegou. Então, é legal isso que realmente você correr antes de pular na parede vai realmente ser pegar impulso pra você subir mais. Então olha só. Se eu vier aqui, ó. Escalar, ó. Bem pouquinho, olha só. Realmente ele vai só dar uma escaladinha e cair. Porque ele vai começar a escalar com a velocidade que ele pegou de impulso. Então aqui, se eu vier de longe, ó. Ele escala bastante. E na parede, tu vai desacelerando com o tempo. Olha só. Tu vai diminuindo a velocidade. A animação também muda de velocidade. E ele vai desacelerando. Ele não mantém a velocidade que ele pegou no impulso. Ele vai desacelerando com o tempo. E eventualmente ele vai, olha só, desacelerando e cai. Sabe? Então é assim que vai funcionar. Você vai subir na parede com a velocidade que você pegou correndo. E você vai desacelerando com o tempo. E quando desacelerar tudo, você vai cair. Então é assim que funciona a escalada na parede do lobo que a gente vai fazer nessa aula aqui. Além da velocidade aumentar aqui de acordo com a velocidade de corrida. Tá bom? Vamos lá então. Fechando isso aqui. Vamos voltar para o nosso curso aqui. Está meio deprimente ainda, né? Mas vai ficar daquele jeito lá, gente. Vai ficar muito legal. Então vamos lá. Nosso lobo, como é que está? Diferente daquele lá. Então aqui, essa caixa. Deixa eu tirar a caixa da frente. Ela está me atrapalhando. Vamos vir aqui na caixa. Colocar como invisível. Vamos ver aqui. Olha só. Transforma em lobo. Destransforma está certinho. Mas agora o lobo, ele corre com uma velocidade estática. A animação, ela não aumenta a velocidade quando aumenta a velocidade de corrida. Isso fica muito estranho. A gente vai mudar isso agora. E também quando a gente pula na parede, não acontece nada, né? A gente não tem a escalada programada ainda. A gente vai fazer isso nessa aula aqui. Vamos lá então, primeiramente, colocar a velocidade, aumentar a animação, aumentar a velocidade de acordo com a corrida. Para fazer isso, primeiro a gente vai ter que fazer o impulso funcionar. Pegar o impulso, parece que ela pareia de funcionar, para a gente colocar a velocidade de corrida de acordo com esse impulso que você vai pegar. Então vamos lá. Essas coisas que a gente vai fazer nessa aula, elas são exclusivas do lobo. Então eu vou apertar esse aqui, no função lobo, e criar um evento jogador caixa, comparar a variável estado transformação, e colocar que é igual a lobo. Então isso tudo de velocidade de corrida, escalar a parede, é só do lobo. Então a gente coloca essa condição antes de fazer qualquer coisa, tá bom? Então tudo que a gente fizer agora nessa aula vai ser aqui dentro desse evento. Tudo vai ser o sub-evento disso aqui. Vamos lá. Então a gente vai apertar S aqui, e a gente vai criar agora a velocidade de escalada. O impulso que o cara vai pegar para subir a parede. Como é que vai ser isso aí? Vamos apertar S e colocar o jogador caixa, que o estado dele tem que ser diferente de o All Run. Isso para pegar impulso, tá? Isso para ele pegar impulso. O impulso não pode ser pego se ele estiver já correndo na parede, que o All Run é a animação de correr na parede que a gente já colocou na aula passada, que é ele correndo só aqui de lado, né? Para cima. Então se for diferente de o All Run, e também apertar C, se o jogador caixa não estiver overlapping at offset, o colisões, no offset X menos 2, e no offset X, copiei essa condição, 2. Se ele não estiver, aperta aí para inverter os dois, se ele não estiver colidindo, perto de colidir com a parede. Por que isso? Porque como é que funciona o impulso? Ele vai pegar impulso enquanto está no chão, certo? O impulso vai ser de acordo com o vector X do plataforma. O vector X é literalmente a velocidade horizontal do objeto. Então, se a gente colocar que ele vai pegar impulso a qualquer momento enquanto no for All Run, ele vai bugar na hora de escalar. Por quê? Porque quando você bate na parede, o vector X vai se tornar zero. Então a velocidade de escalada se tornaria zero quando fosse escalar a parede. Então por isso que a gente coloca aqui, se ele não estiver, enquanto ele não está perto de colidir com a parede. Porque se ele estiver perto da parede, a gente vai parar de contar a velocidade escalada para então, tipo assim, vamos supor que ele pegou um impulso de 300 pixels por segundo. Aí ele pegou esse impulso, chegou perto da parede, saltou para escalar. Se a gente não tivesse essa condição aqui, ele iria saltar na parede, bater na parede e o vector X ia para zero e ele ia perder todo esse impulso, ia bugar. Só que com isso aqui, quando ele estiver perto de bater na parede, isso aqui vai parar de considerar. Ele vai parar de considerar o vector X para a velocidade escalada. Então ele vai manter o que ele estava antes de bater na parede. Tá bom? Então realmente isso aí é para evitar o bug do vector X zerar, porque ele bate na parede e zera o vector X. E então manter a velocidade escalada quando ele estiver pertinho do colisões. Ele vai parar de contar quando estiver perto do colisões. Beleza? Então tá, vamos vir aqui então agora e fazer então a ação disso aqui. Isso aqui é a condição para ele pegar impulso. Então ele vai adicionar o vetor X dele a uma variável que a gente vai criar aqui. Vamos vir aqui então no jogador caixa, colocar essa variável aqui, que vai ser a variável de instância no jogador caixa chamada velocidade escalada. Começa em zero. Tá bom? Então enquanto você tiver essas condições aqui, a ação vai ser o jogador caixa setar o valor, opa, setar o valor de velocidade escalada para ABS absoluto, absoluto, um valor absoluto é um valor positivo, tá? Então quando você corre para a direita o vetor X é positivo, mas quando você corre para a esquerda o vetor X é negativo. E eu não quero que o vetor X, que a variável velocidade escalada fique negativa, porque isso vai dar um problemão. Então eu coloco o ABS que transforma aqui o valor aqui dentro em positivo, mesmo se eu estiver correndo para a esquerda vai ficar positivo o valor do velocidade escalada, tá bom? Então aqui o valor que vai ser absoluto vai ser o valor jogador caixa.platform.vetorX. fecha parênteses. Literalmente isso aqui, tá bom? Então como é que a gente vai ver se isso vai dar certo? Vamos vir aqui, apertar S aqui e colocar um every tick. Eu vou colocar aqui enquanto o estado for lobo, que só para a gente testar mesmo, tá? Não precisa botar se não quiser, que a quantia de energia do jogador, ela vai citar o texto dela para então jogador caixa.dostar escalada. Só para a gente ver realmente o número ali, tá bom? Bom, então vamos testar aqui, olha só, apertando o V, ó, zerou ali porque agora o velocidade escalada está a zero, né? Porque eu não estou me movendo. Se eu me mover, ele começa a aumentar a velocidade escalada. E esse é o impulso que eu pego. Então quando eu pular aqui e começar a escalar, ele começa a subir a 400 pixels por segundo a parede e diminuindo com o tempo para desacelerar a subida. E quando o valor baixasse a um certo valor ali, ele iria cair da parede, tá? E aqui quando eu corro para a esquerda, o valor fica positivo ainda porque eu coloquei aquele absolute, né? Que é uma expressão super útil para esses casos aqui. Beleza, então vamos lá. Além disso, né? Além de setar velocidade escalada desse jeito, eu tenho que colocar o seguinte. Aperta S, jogador caixa, coloca aqui moving e colocar aqui se is not moving, coloca um trigger once, aperta C e coloca um trigger once. Colocar aqui o valor de velocidade escalada para zero. Porque senão o que vai acontecer, né? Vocês viram ali que tipo, eu parei, né? E ele manteu o valor que estava ali. Então aqui, se eu vier aqui correr e parar, ele tem que zerar, sabe? Não importa que eu estou perto da parede, ele tem que zerar nesse caso. Porque senão eu ia poder parar com a velocidade de 400 de impulso e pular só depois e manter a velocidade, sabe? Isso é um bug que a gente vai evitar com esse evento aqui. Tá bom? Pode ser aqui embaixo mesmo. Isso aqui é só para testar, tá bom? Então tá, agora a gente tem a velocidade escalada, que vai ser o valor usado para definir quanto ele vai subir, quantas pessoas por segundo ele vai subir a parede. E também, esse valor aqui vai ser o valor que a gente vai usar para definir a velocidade de corrida da animação. A velocidade que a animação vai tocar. Então vamos fazer isso aí. Vamos apertar S aqui e colocar jogador caixa. Comparar a variável estado. Vamos ver se é igual a walk ou se é igual a wallrun. Porque o walk e o wallrun precisam colocar a velocidade de animação de acordo com essa variável aqui. Então a gente vai apertar Y para criar um bloco de ou. Copia isso aqui. E se o estado for igual a wallrun também. Que wallrun é a animação de subida na parede, né? Que a gente criou na aula passada nas animações do lobo. Então tá, quando for isso aqui, vamos colocar uma ação do jogador caixa. Essa está a speed da animação atual, que é walk ou wallrun. Que vai ser, então, a speed vai ser jogador caixa.velocidade escalada. Só que, olha só, isso aqui vai ficar uma velocidade absurda. Porque quando ele tiver com velocidade de 400, ele vai correr a 400 pixels por segundo. Não, a 400 frames por segundo, não sei como é que é. E não deu certo. O que aconteceu? Vamos ver. Bom, não deu certo, obviamente, porque eu coloquei a animação do caixa, né? O caixa não tem animação. Quem tem animação é o anim. Então deixa eu apertar R aqui. Opa, não dá. Não dá para trocar. Ah, tá, deixa eu dar um CTRL X aqui nisso aqui. Vamos deletar. Colocar uma ação nova, jogador anin. Setar o speed para isso aqui. É, porque o caixa não tem animação, né? Quem tem animação é o anin. Agora vai dar certinho. Então, olha só. A animação vai ficar muito rápida. Olha isso. Parece que ele está correndo no gelo, né? Tipo, ele começa bem rápido. Tá, é... Isso aqui está errado porque... Não está errado, né? A animação está rápida. Só que eu não quero que ela fique assim. Porque ela está muito rápida. E é uma velocidade que o jogador nem consegue chegar. A animação nem consegue chegar a 400 frames por segundo. Né? Então é muito alto. Então, para fazer isso e ainda continuar de acordo com a velocidade escalada, eu vou colocar isso aqui dividido por 10. Então agora a velocidade máxima é 40 em vez de 400. É um valor bem mais baixo. Então agora fica desse jeito aqui. Bem mais legal. Tá bom? Certo. Então a animação está direitinha. E o All Run vai ficar direitinho assim também. Porque se o All Run está dando certo, o All Run também vai dar certo. Então tá. A gente está colocando a velocidade escalada, né? Pegando o impulso. E colocando o All Run também. Agora a gente precisa de fato fazer a escalada funcionar. Vamos colocar então agora as condições para a escalada funcionar. Quais vão ser elas? Vamos apertar essa aqui. Vamos começar então. Primeiramente o jogador tem que estar em uma parede. Então o jogador caixa, by wall, is by wall, coloca primeiro na direita. Se ele está em parede, então a gente aperta C e coloca aqui jogador caixa. Ele não está no chão. Então coloca is on floor e aperta I para inverter. Então está na parede, na direita e não está no chão. Então agora a gente aperta C e ele tem que estar em uma velocidade mais elevada do que zero. Então o jogador caixa, compara a variável velocidade escalada e vê se é maior que 10. Porque 10 é uma velocidade bem baixa. Que se ele tiver a 10 pessoas por segundo, ele já não vai conseguir mais correr. Ele vai realmente cair. E a gente tem que colocar um valor aqui. Porque se não deixasse essa condição aqui, ele ia ficar correndo na parede mesmo com um velocidade zero. Então isso não ia ser legal. Então colocar isso aqui, velocidade maior que 10, que vai ficar de boa sim. Entendeu isso aí? E além disso, como eu mostrei para vocês agora há pouco, ele tem que também estar com o lado pressionado. Então se eu estou com a parede na direita, eu tenho que estar com o botão para a direita pressionado. Seja do teclado ou do gamepad. Então é esse ou que vai dar um probleminha para nós agora. Agora, se eu viesse aqui e colocasse um sub-evento, eu teria que fazer isso. Para colocar então aqui, se o teclado está pressionado para a direita, keyboard, keys down. É, só para mostrar mesmo. E gamepad, qualquer botão aqui, pá. Então eu teria que ter um ou outro, porque não tem como ser um e o outro. Não tem como ser o teclado para a direita e o eixo do gamepad para se mover. Então, a gente tem que comparar aqui se ele está movendo para a direita, certo? Então eu não vou poder botar esse ou aqui, porque isso aqui vai se tornar um sub-evento. Porque eu vou criar um else aqui fora, e depois outro else que vai dizer respeito a esse e a esse. E tendo um sub-evento aqui, esse último else que não vai funcionar como tem que funcionar. Então, por causa disso, eu vou ter que criar uma maneira de isso aqui, do gamepad e do teclado, não precisar de um ou. Fazer de uma maneira que ele possa entrar aqui junto com esses. Como é que vai ser isso? Vamos vir aqui então, deixa eu teletrar isso aqui. Vamos vir aqui em cima então, na função aqui do mover. E temos aqui o seguinte, aqui quando você se move, quando você tem a função mover, a gente coloca um parâmetro, que vai ser d ou e, que vai botar o movimento certo. Eu vou colocar aqui que, além de fazer isso aqui, ele também vai colocar esse d e e em uma variável. Então eu venho aqui no caixa e coloco a variável de instância movendo, que vai ser um texto. E esse texto aqui, no on mover aqui, uma ação nova, é jogador caixa, você dá o valor do movendo para function.param zero. Então o parâmetro que foi enviado para isso aqui, vai ser colocado aqui também. Então se eu vier aqui agora e dar um debug, você vai ver que aqui no jogador caixa, na variável movendo aqui, ele vai colocar o d quando eu movo para a direita e e quando eu movo para a esquerda. Só que quando eu paro ele não tira isso. Ah tá isso, esse d e e funciona tanto para o gamepad, tanto para o teclado. Então é isso que eu preciso. Então ali, na coisa do lobo, em vez de comparar se está com o eixo para a direita ou com a tecla direita do teclado pressionada, eu só preciso colocar se movendo é igual a d. Então eu tenho aí minha resolução do problema, eu não preciso mais colocar um ou, é só colocar essa condição ali dentro daquelas outras. Bom? Mas eu preciso agora criar uma forma também de zerar o movendo, para que se parar de mover, o movendo se torne vazio. Então eu venho aqui e coloco uma condição nova, pode... Opa, eu tenho aqui ela, eu esqueci de deletar, perdão. Tá, eu vou deletar e fazer de novo. Deixa eu apertar B aqui, para puxar o evento vazio e puxar aqui para fora, para criar um evento aqui pertinho do mover. E vamos colocar então as condições de movimentação que são possíveis. Então a gente aperta C, Keyboard, Keys Down, direita. Copia. Agora mudo de direita para a esquerda. Agora vamos pegar o Gamepad, aperta C. Gamepad, comparar o eixo X do analógico esquerdo, se é maior que 50, copia. E se é menor que menos 50, então direita e esquerda do Gamepad. E agora tu pega isso aqui tudo, inverte, e aperta C e coloca um trigger once. Então se nenhuma tecla de movimentação, nem do Gamepad, nem do teclado, estiver sendo pressionada, uma vez só colocar o movendo para falso. Uma vez só para não fazer um ever tick em cima disso, não precisa fazer isso. Então movendo para vazio. Então agora se eu virar no e-bang e vir aqui no jogador caixa, ele vai, aqui eu movendo, ele vai se tornar vazio se eu parar de me mover. E é isso que eu quero. Então agora, como eu falei, a gente tem aí a nossa ação que compara tanto para o teclado, tanto para o Gamepad, que a gente vai poder colocar juntinho aqui do evento principal, sem precisar criar sub-eventos. E isso vai ser muito bom. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Aqui. Aqui mesmo. Então está aqui uma nova condição, que vai ser o jogador caixa, comparar a variável, movendo, se é igual a D. Beleza. Então isso aqui vai ser a condição para fazer a escalada para a direita. Se tiver a parede na direita, se tiver no ar, com velocidade e movendo para a direita, com a tecla para a direita ou o Gamepad para a direita. Então como é que vai ser então a escalada? Vamos fazer a escalada para a direita então, depois a gente faz para a esquerda e depois a gente faz a condição de parar de escalar. Então uma ação nova aqui, jogador, vamos colocar então o estado dele para o All Run. Então a gente coloca no estado de All Run, que é o estado que vai fazer ele passar para a animação de correr na parede. Além disso, vamos fazer então ele subir. Como é que eu vou fazer ele subir? Com a velocidade escalada. Então o jogador caixa, vamos setar o Y dele, opa, setar o Y dele, para o Y de agora, que é o self.Y, o Y dele mesmo, o Y que ele está agora, menos, para subir, quanto menos Y, quanto menos Y mais alto ele está. Então se a gente pedir para ir para o Y dele menos alguma coisa, a gente vai botar ele para cima. Então Y é self.calidade escalada, que é essa variável dele mesmo, vezes data time. Data time, como eu já expliquei em uma aula aí, ele é a variação do tempo, que realmente é a variação do tempo entre um tick e outro que varia diferente de acordo com o frame rate e tal. Então se coloca a delta time em uma coisa, é para dizer com o tempo. Então é para você subir essa velocidade aqui com o tempo. E esse tempo é pixels por segundo. Então ele vai subir o Y dele mesmo, menos o Y da escalada. Então ele vai subir isso aqui por segundo. Isso aqui em quantidade de pixels por segundo. Então se você está com a voltagem de 400 escalada, ele vai subir a 400 pixels por segundo. Então ele vai ficar subindo direto. Então deixa eu dar um play aqui para vocês verem como é que está essa coisa. Vamos lá. Vamos lá subir, vamos lá subir essa parede aqui. Pula. Subindo. Olha só. Primeiro, a velocidade escalada não está diminuindo, porque eu não botei para diminuir. E segundo, a animação está travando para caramba. Você viu? A animação está bem esquisita. Isso é porque a animação está entrando em conflito. Está tendo um conflito entre o all run, que está pedindo para colocar direto aqui, enquanto está nessas condições aqui, e também com o jump. Olha só. Aqui, quando a plataforma não está no chão, ele sempre vai colocar estado para jump. A não ser que eu coloque aqui uma condição de que tem que ser diferente de all run. Então é isso que eu vou fazer. Estado diferente de all run. Beleza? Então aqui ele vai manter o all run. Então o all run ele vai vencer, porque se for all run ele não vai colocar o jump. Então isso aí vai destravar. E ele subiu sem parar. Ele subiu essa velocidade sem diminuir. Então vamos colocar aqui no jogador caixa, para ele ir diminuindo a variável da escalada, para ele ir desacelerando. Então jogador caixa, Subtract from, Subtract from, é velocidade escalada, quanto 100 vezes no time. Então é 100 com o tempo. Então é 100 por segundo que ele vai subtrair. Realmente não vai ser tipo 100 a cada tick, porque senão ia acabar na hora. Então ele vai subtrair essa velocidade com o tempo. Se quiser que ele desacelere mais lento, você coloca um valor menor aqui. Se quiser que ele desacelere mais rápido, você coloca um valor maior aqui no 100. Então isso aqui como você vai ver agora, ele vai subtraindo a variável ali no energy. A gente vai conseguir ver isso. Olha só, vai subtraindo com o tempo. Beleza? E bom, ainda não está perfeito, ainda tem mais coisas para fazer. Vamos lá. Primeiramente, você viu que o personagem ficou meio se empurrando para a direita, de uma maneira meio esquisita. Então eu vou colocar aqui uma ação do jogador caixa, e setar o vetor X dele para zero. Isso vai fazer com que sempre que ele queira se mover para o lado, ele não vai conseguir, porque ele vai ficar zerando o vetor X. Então ele vai parar de ficar se empurrando para a direita, porque isso dá um efeito muito ruim, de travar alguma coisa assim. E outra coisa também, é que está meio estranho, porque olha só, deixa eu mostrar para você uma coisa. Olha só. O que influencia o personagem no ar? influencia se a gente estiver acertando o Y dele, e também tem outra coisa, para a personagem de plataforma, que é o vetor Y, que é o salto e a queda dele. Então olha só, quando eu pulo, o vetor Y aumenta e diminui, olha só, aumenta e diminui, para fazer a queda. Opa, perdão. Vamos lá, de novo. Vou pegar impulso e vamos lá. Olha só o vetor Y. O vetor Y está empurrando para baixo. Certo? Isso não é legal. Isso não é legal, porque eu não quero que tenha outra influência na altura do personagem, a não ser isso aqui. Eu não quero que ele fique sendo empurrado para baixo o tempo todo. Eu quero que só desacelere, para eventualmente parar de subir. Então vamos colocar também o vetor Y em zero. Então pega aqui o Y, set, o vetor Y para zero. Então vamos tirar essa influência da gravidade também, da altura. vai ser só realmente a velocidade escalada, que vai determinar quanto ele vai subir. Então tá, isso aqui vai fazer ele subir para a direita, direitinho. Então agora vamos fazer a condição para ele subir para a esquerda. Então vai ser, começar por um X, que vai ser um else. se não for isso aqui, se não for para a direita, então vamos comparar agora para a esquerda. Copia tudo isso aqui, cola aqui, e agora vamos mudar as coisas de direita para a esquerda. Então, hasVault to the right, muda para hasVault to left, e movendo muda para a esquerda, em vez de direita. E agora a gente pode copiar isso aqui tudo para cá. Beleza? Então, setado para wallrun, set Y para tal, e isso aí direitinho, sem estresse. Então agora para a gente comparar então, se esse aqui e esse aqui são falsos, é só a gente apertar X, para que tenha um else. Né? É porque o else é um se não, né? Então isso aqui, está tudo certinho, isso aqui está verdadeiro? Não, se não está verdadeiro isso aqui, isso aqui está verdadeiro? Não, então isso aqui, então se não está verdadeiro nem esse aqui, e nem esse aqui, vai acionar isso aqui, que vai ser então o fim do wallrun, tá? Então o fim do wallrun vai ser com o trigger once também, deixa eu apertar C aqui e colocar um trigger once, e apertar S aqui, e colocar uma comparação que jogador caixa, o estado, é igual ao wallrun. Isso aqui você já vai entender porquê, tá bom? Só um pouquinho, você entendeu essa coisa do else aqui? O else é um se não, né? Então esse evento aqui, ele só vai ser verdadeiro se esse aqui não for. E como esse aqui só vai ser verdadeiro se esse aqui não for, e esse só se esse aqui não for, esse aqui então diz respeito a esses dois, né? Porque como esse aqui só é verdadeiro se esse não for, e esse só se esse não for, e só vai ser verdadeiro se esses dois não for, aí, né? Entendeu? Qualquer coisa, dúvidas aí embaixo, né? Sempre, nunca se esqueça disso. Então tá, vamos lá. Como é que a gente vai encerrar então o wallrun? A gente pode copiar esse wallrun aqui, esse estado para wallrun, e colocar ele para vazio. Então quando isso aqui não for verdadeiro, nem esse aqui, ele vai setar o estado para nada, para então poder mudar para animação de jump, para a animação de jump poder assumir o lugar. Vamos colocar então a escalada, se dá o valor de jogador caixa, se dá o valor de escalada para zero, para então zerar a escalada, para quando ele sair da parede, ele não poder voltar e continuar correndo, ele saiu, ele realmente parou de subir, acabou a escalada. Colocar então o vetor y em menos 100, para ele dar um pulinho. Esse pulinho vai fazer toda a diferença em algum caso, que eu vou mostrar para vocês. Vou tirar aqui o pulinho, deixa eu tentar mostrar para vocês um glitch, que pode acontecer se não tiver esse pulinho. Deixa eu ver se dá para eu alcançar o topo aqui. Então olha só, eu diminui um pouco aqui da altura desse bloco de subir, que eu coloquei aqui, para mostrar para vocês um bug, o que acontece se a gente não coloca esse pulinho aqui. Esse pulinho de menos 100 pixels por segundo, pixels de altura, quer dizer, quando ele, não, menos 100 pixels por segundo, não sei, não tenho certeza agora, desculpa. quando acaba o all run, que isso aqui é quando acaba o all run, quando isso aqui acontece, se a gente não colocar aquele pulinho, o que acontece? Precisa ele ter ali o evento, só para a gente ver isso acontecendo. Pula, olha, sem pulinho, ó, eu tinha velocidade ainda, só que, por a parede acabar, ele não conseguiu chegar na ponta dela, né, olha só, porque, olha só, ela vazia ainda, só que olha só, ele só, opa, às vezes acontece, às vezes dá certo, às vezes não. e a gente não tem sistemas no nosso jogo, né, a gente não quer sistemas que funcionam só às vezes. Como você viu a primeira vez, eu cheguei na ponta, eu tinha velocidade, só que eu não consegui terminar a subida. Então, a gente coloca isso aqui, ó, para quando terminar a subida, você, é, dá o pulinho final, sabe, dá um pulinho final para conseguir alcançar a plataforma. Então, vamos lá, correr, pular, corre, e olha só, pulinho, pulinho vai ser a conclusão de tudo. Beleza? Então, abre, isso que serve aquele pulinho que eu coloquei. E por que que eu coloquei o estado igual ao run? Se eu colocar isso aqui sem estado igual ao run, olha o que vai acontecer quando eu apertar V. Transformei, pulinho. Eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou colocar aqui o pulinho, e isso aqui, isso acontece quando o estado é igual ao run, né, porque se, se não, isso aqui vai acionar, quando eu acabar de me transformar, e vai fazer o pulinho no começo da transformação. E vai ficar muito feio isso. Então, eu coloquei essa condição aqui a mais para, para que o pulinho só aconteça realmente em paredes, e quando acaba o all run, tá bom? Bom, tem só mais uma última alteração que a gente tem que fazer com o lobo, que é o seguinte, olha só, lembra do knockback que a gente fez no módulo 1? Bom, tem aqui, né, a função knockback, e tem isso aqui, ó, quando o knockback é menor que zero, tu coloca a aceleração e a speed de volta a 100. Isso é aplicado também ao lobo. Então, se eu vier aqui, e levar um dano, opa, perdão, se eu vier aqui e levar um dano com o lobo, olha só como eu volto. Eu volto como um ser humaninho normal, com aceleração e desaceleração normal. E eu tô aqui com o Facebook aberto, e é, e não é legal isso. Então tá, com isso, então, a gente pode entender que a gente tem que fazer uma alteração aí, né, Então, quando o knockback é menor que zero, a gente vai ter que comparar se tu é lobo ou se tu é humano. Então, a gente aperta S, e compara se jogador caixa, compara a variável de instância, estado de transformação, vê se é igual a lobo, e aperta X para criar um se não, se não é igual a lobo. Se não for igual a lobo, isso aqui, se for igual a lobo, coloca aqui, vamos ver aqui as acionais, então, jogador caixa, aceleração para 250, eu não tenho certeza, eu vou ter que olhar de novo, aqui na função de transformação de lobo, quando ele se transforma, ele vira 150, ah, vamos colocar isso aqui, vamos copiar isso aqui de uma vez, né, já tem ali mesmo, então, aqui ó, coloco só isso aqui, que eu peguei aqui diretamente do, do transformação do lobo, ele coloca esses status aqui no lobo, é, então, quando o knockback termina, a gente tem que colocar de volta ao normal, a velocidade do jogador, né, porque ele seta a velocidade, para ele dar um empurrãozão, e também, é, mas isso vai atrapalhar, então, no caso do lobo, então, a gente tem que comparar, então, se ele é lobo ou se é humano, para botar, se for lobo, as informações sobre o lobo, para ele não voltar ao normal, quando levar seu knockback, né, então, agora, se eu vier aqui, da sua mão, levar o knockback, eu ainda sou o lobo, olha só, e o lobo leva o knockback mais forte, mas o lobo, ele está sendo empurrado muito forte, ele tem um avanço maior, do empurrão, porque ele tem uma desaceleração mais baixa, então, como o empurrão, ele é empurrado muito forte, ele acaba, é, derrapando mais, no knockback, e eu acabei de lembrar também, que a desaceleração, não precisa ter colocado normal, porque a gente não coloca ela, ao A normal, para colocar ela normal depois, é realmente só o speed, e a acceleration, que a gente mexe aqui, então, olha só, aqui quando o knockback timer for menor que zero, colocar uma ação também, do jogador caixa, setar o vetor x, para zero, isso vai fazer com que, assim que o knockback acabar, ele vai desacelerar na hora, então, não vai ter aquele problema do lobo desacelerar, e ser muito ruim, então, olha só, knockback, opa, primeiro knockback, olha só, ele não saiu derrapando um monte, ele vai travar, assim que o knockback acaba, e esse é o ideal, bom, isso me fez lembrar de outra coisa também, que é um bug, que eu, que eu acabei encontrando, no projeto, que é o seguinte, olha só, deixa eu chegar bem na ponta, aqui na parede, olha só, eu vou levar um knockback, tá, e subir a parede, olha isso, tu viu, o knockback, ele me deu, um vetor x muito alto, e portanto, uma velocidade escalada muito alta, olha só, ele saiu voando para cima, como é que eu vou evitar isso, o negócio é evitar, que o lobo consiga escalar paredes, enquanto o knockback timer for maior que zero, tá, então deixa eu copiar essa condição aqui, vamos vir para cá, para a função lobo, aqui no evento de considerar velocidade escalada, eu vou colocar um ctrl v aqui, só que na verdade é só para quando for igual a zero, quando for igual a zero, tu vai poder colocar velocidade escalada, então nesse caso, se ele estiver em knockback timer, ele vai pegar um vetor x muito alto, e isso ia colocar a velocidade escalada dele muito alta também, então agora, que ele está com aquela condição extra, ele não vai conseguir fazer isso, ou ele consegue, não, isso aqui foi o que eu peguei antes, né, ele devia ter pegado a velocidade escalada de 500, olha só, ele não consegue mesmo, ali eu só consegui escalar realmente, porque eu fui pegando a velocidade antes, né gente, então olha só, se eu vier aqui, dar um knockback, eu só escalo um pouquinho, porque é realmente o tantinho que eu andei, então está pronta a nossa escalada, foi bem trabalhosinho, mas foi bem legal também, olha só, acontecendo isso aqui, corre, pega a velocidade, e pula, olha só, escalando, e chegamos na ponta, e dá para escalar qualquer parede que a gente quiser, então o lobo, ele realmente é um ser muito poderoso, para alcançar alturas bem altas, né, então, para finalizar esse vídeo, para finalizar o lobo com chave de ouro, eu vou realmente dar uma corrida aqui, pelo sistema de escalada, novamente para vocês, porque eu sei que não é uma coisa tão fácil de pegar, tá bom, se você, se você já entendeu, não quer uma explicação de novo, não quer ouvir a mesma explicação, você pode passar para a próxima aula, mas vamos lá, deixa eu deletar isso aqui, né, que isso aqui não vai ser necessário, só para realmente ver a velocidade, que a gente não quer isso, no jogo mesmo, porque a energia tem que mostrar a energia, né, então tá, quando o estado for lobo, para realmente evitar que isso aqui não aconteça, quando o estado for diferente de lobo, né, isso aqui abaixo só é verdadeiro, quando tiver com a forma de lobo, se for walk ou run, colocar a animação, a velocidade de animação, com, de acordo com a velocidade escalada, para fazer então o lobo ir acelerando na animação também, e vai ficar bem legal isso aí, melhor atuação, né, e então, como é que funciona a velocidade escalada, como é que a gente seta ela, primeiramente tem que ser diferente de wall run, isso aqui é essencial, porque se a gente não tivesse isso aqui, ele ia ficar setando, estando em wall run, e na parede ia bugar, sabe, então, quando tiver na parede, a única coisa que seta a velocidade, é isso aqui, que vai subtrair a velocidade, não quando, não nesse caso aqui, também a gente coloca para ele estar longe da parede, tipo, a gente não coloca para setar, só com essa condição aqui, a gente coloca para setar também nessa condição aqui, porque se ele bater em uma parede, o vetor x vai para zero, e isso vai fazer um bug então, que tu não vai conseguir escalar nada, porque sempre que tu chegar em uma parede, e bater nela, a velocidade escalada que tu acumulou, o impulso que tu acumulou, vai zerar, então vai impedir que você consiga escalar a parede, então a gente coloca isso aqui, para quando o cara chegar perto de um sólido, horizontalmente, vai parar de contar a escalada, então a escalada vai se manter, realmente o impulso que ele pegou, antes de chegar perto da parede, tá bom? Então é isso aí, é isso aí mesmo, para evitar que tenha o bug do vetor x ficar zero, quando tu bater na parede, para escalar ela, então a gente vai parar de contar a escalada, quando estiver perto dele, chegar na parede, para evitar que ele não consiga bater na parede, e parar de contar, beleza? Então quando ele não estiver se movendo, será a escalada para zero, para então garantir que ele não chegue perto da parede, porque se a gente correr até a parede e manter, e ficar parado, ele manteria a velocidade que ele pegou no impulso, só que se a gente colocar, então a gente coloca isso aqui, para se ele correr para perto da parede, parar, não ficar com o impulso acumulado, ele vai zerar esse impulso que ele pegou, beleza? Então agora a escalada de fato, a gente já acumulou a velocidade escalada, a gente já pegou impulso para escalar, então como é que funciona a escalada? Se ele tiver parede, se ele estiver em parede para a direita, se ele estiver no ar, para ele não conseguir escalar do chão, só quando ele realmente pular e escalar, quando estiver com velocidade, porque se a gente não colocasse para ele ter uma velocidadezinha, ele ia conseguir tentar subir a parede se estivesse zerada a velocidade, então eu coloco maior que 10, porque se estiver bem lentinho, ele já nem sobe mais. E movendo igual a D, porque para escalar uma parede para a direita, ele tem que manter pressionado o botão, a tecla direita do teclado, ou o Gamepad e eixo X para a direita, como a gente fez aqui, na função a gente colocou uma variável movendo, colocando o parâmetro da função, D ou E, e se ele estiver parado, sem mover nenhum botão, ele vai botar para falso, para zero, essa variável. Então essas são as condições para a escalada funcionar. E agora as ações, quais são? Ele vai colocar o estado para Wall Run, para então mudar para a animação de escalar, ele vai começar então a subir com a velocidade escalada em pixels por segundo, então se você pegou 300 de impulso, ele vai subir a 300 pixels por segundo, com essa expressão aqui. Ele vai ficar subtraindo então a escalada, para ele ir desacelerando, porque ele vai subindo bastante, sem parar, só que essa velocidade escalada, que é o que ele usa para subir, vai diminuindo, então isso vai fazer ele desacelerando com o tempo, ele vai correndo e desacelerando com o tempo. E vetor X para zero, para evitar que ele fique se movendo para a parede, porque ele vai estar movendo para a direita, isso vai fazer ele ir para a direita, então vai evitar que o boneco fique entrando no sólido. E o vetor Y, zero, para evitar que a gravidade continue a puxar o jogador para baixo, tem que ser só a escalada que conta para esse caso aí de subir. Se não, se não for isso aqui de direita, contar para a esquerda então as condições. Fazer a mesma coisa para a esquerda. Se não, se não for esse, e esse, se não for esse, então esse aqui diz respeito a esses dois, se não for esses dois aqui, toca uma vez só, se for wall run, se ele estava em wall run, coloca o estado para nada, velocidade para zero, para ele não poder parar de escalar, voltar e continuar escalando, com a velocidade que ele manteu, não vamos deixar isso aí, e colocar o vetor Y para menos 100, para quando ele chega em uma borda, ele dá aquele impulsinho final, para conseguir chegar na plataforma. E a gente coloca nessa condição aqui, para evitar que ele aperte V se transforme, e na hora ele coloca, ele dá um pulinho, que é muito feio. Tá bom? Então essa é a nossa escalada, ela é difícil, mas ela é mais simples do que parece, acho, né? Espero que essa última explicação tenha tirado alguma dúvida, se tiver ficado. E terminamos então, os nossos upgrades do personagem. A gente fez bastante coisa aí, nesse módulo, ficou bem legal. Então a gente vai para o próximo módulo agora, que a gente vai fazer um menu de pause, que vai então, disponibilizar os upgrades para o jogador na tela, e ele vai poder então, desabilitar os que ele quiser, por algum motivo. Tá bom? E vamos fazer uma maneira bem inteligente, de quando você tiver pego um upgrade, vai aparecer na tela, na hora, sem muito código, os upgrades que você pegou. Tá bom? E contando também, os que você não pegou, e tirando eles da tela, não mostrando os que você não pegou. Então vamos lá para o menu de pause, e bora lá.